Vamos ver a Dudu Tayamã aqui, ó Tá prontinho, ó Prontinho, eu acho que uma inaugura terça-feira, dia 31 de agosto A Dudu Tayamã, o Berlândia sai depois do Taba, BR-365 Tá prontinho, moço Prontinho pro medo de inaugurar Ministro Tarcísio Aí que beleza Prontinho, prontinho O cara passando pela direita Aí, ó, prontinho Do lado de lá ainda não tá liberado, não Mas eu acho que amanhã os caras acabam o serviço Pelo menos pra liberar a pista, aí, ó